Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Gráficos no Radar de hoje. Em dia de exterior positivo, as ações do setor de commodities pesaram e fizeram o Ibovespa ter mais um recuo, indo pela segunda sessão consecutiva na contramão do exterior. Próximo suporte projetado na região dos 108.700 pontos. Esse é o gráfico do S&P 500 em escala semanal, e após quebrar sua linha de tendência de baixa e consolidar a formação de um pivô de alta, o índice segue rumo ao próximo patamar de resistência na região dos 4.278 pontos, um upside potencial de cerca de 2,8%, suporte atual continua marcado nos 4.100 pontos. Ainda falando das bolsas norte-americanas, esse é o Nasdaq em escala semanal. Após quebrar sua tendência de baixa, conseguiu quebrar os 11.558 pontos, e na sessão de hoje, testa próximo ao alvo aos 12.160. Do lado positivo, caso consiga quebrar a região, abriria um upside adicional de mais 7,3% até os 13.052 pontos. Do lado inferior, suporte é mantido aos 11.558. Esse é o gráfico do Ibovespa em escala diária, que foi na contramão do exterior e perde apoio dos 111.450 pontos, passando a olhar para a próxima região de fundo, marcada aos 108.712. Do preço que negocia no momento que gravamos aos 110.040 pontos, até o apoio mais próximo, tem cerca de 1,20% de potencial de queda. Esse é o gráfico do dólar em escala semanal. Em semana volátil, apresenta mais um teste em região de suporte aos 5,06. A atenção vai ficar para amanhã. Caso a moeda perca essa região, teria próximo apoio na casa dos 4,71. Do lado superior, caso consiga respeitar a região, consolidaria mais um teste de suporte e voltaria a olhar para o nível de resistência mais próximo aos 5,50. Esse é o gráfico de Petrobras em escala diária, papel que após perder sua linha de tendência de alta de curto prazo, sinaliza a formação de um pivô de baixa, perdendo na sessão de hoje os R$ 25,00, passando a olhar para a próxima região de fundo aos 24,06. Tem um downside potencial na ordem de 2%. Nível de resistência mais próximo permanece na região dos R$ 25,00, antigo suporte. Esse é o gráfico de Vale em escala diária, papel que após perder seu canal de alta de curto prazo, caminha para teste na próxima região de fundo, que hoje fica marcado aos 88,63. Aqui, um ponto importantíssimo. Caso inicie uma reação a partir desse ponto, encontraria resistência aos R$ 92,00. E do lado inferior, caso perca a região, daria continuidade ao movimento baixista, vindo buscar o próximo fundo aos 84,42. Esse é o gráfico das ações de Banco do Brasil, que em escala diária segue em cenário neutro, tendo suporte aos R$ 39,20 e resistência aos R$ 41,49. Do lado inferior, caso perca os R$ 39,20, encontraria próximo apoio na região de sua média longa, marcada aos R$ 38,00, terá um potencial de queda na ordem de R$ 2,86. Do lado superior, na quebra de resistência, teria espaço para concluir o seu objetivo determinado pelo seu ombro-cabeção-ombro invertido, lá na região dos R$ 43,40. Esse é o gráfico das ações de Itaú em escala diária. Apesar da sessão volátil e da tentativa do papel de retomar o antigo canal de alta, perde força no final da sessão, mantendo ainda estrutura de topos e fundos descendentes. O suporte mais próximo fica marcado nos R$ 24,79, região que, se desrespeitada, liberaria o ativo para uma queda adicional de aproximadamente 4% até os R$ 23,85. Do lado superior, caso consiga retomar o antigo canal de alta acima dos R$ 25,65, teria próximo alvo na região dos R$ 26,5. Esse é o gráfico das ações de Klabin em escala diária, papel que já vem operando dentro de um canal de baixa, e, na sessão de hoje, perde importante suporte aos R$ 3,84. Do preço que negocia no momento em que gravamos, aos R$ 3,80, tem espaço para uma queda de aproximadamente 1,5% até os R$ 3,74, e, adicionalmente, se perder essa região, teria caminho livre para buscar os R$ 3,50, potencial de queda de 7,90%. Esse é o gráfico das ações de rumo em escala diária, papel que, após perder sua linha de tendência de alta, sinaliza a possibilidade de um pivô de baixa. Na sessão de hoje, testou resistência aos R$ 18,67, perdeu tração no final da sessão e passa a olhar para a próxima região de fundo, aos R$ 17,25. Do preço que negocia no momento em que gravamos, aos R$ 18,40, até os R$ 17,25, tem um potencial de queda de cerca de 6,33%. Esse é o gráfico de Metal Leve em escala semanal, papel que, após ter cumprido o objetivo de seu triângulo ascendente na região dos R$ 33,85, sinaliza possível formação de topo, cenário que, se consolidado, possibilitaria correção até o nível de suporte atual aos R$ 30,74, potencial de queda de 7,8%. Do lado positivo, caso consiga retomar a pressão compradora e volte a negociar acima dos R$ 33,85, o próximo patamar de resistência fica sinalizado aos R$ 37,51. Esse é o gráfico das ações de MRV em escala diária, papel que opera em tendência de baixa e de curto prazo e, por característica, vem fazendo movimentos de queda e lateralização. Repetiu essa estrutura por três vezes e opera em cenário neutro, tendo suporte aos R$ 6,64 e resistência aos R$ 7,10, nível que testou na sessão de hoje, junto de sua média longa. Nesse cenário, caso o papel consiga quebrar a região dos R$ 7,10, teria próximo alvo em sua linha de tendência de baixa, marcada aos R$ 7,47, com potencial de alta de 5,45%. E do lado inferior, para dar continuidade e, eventualmente, na quarta lateralização após queda, perdendo R$ 6,64, encontraria o R$ 6,22 como próximo apoio. Esse é o gráfico das ações de BRF em escala semanal, papel que, após cumprir o objetivo de sua bandeira de baixa aos R$ 6,87, sinaliza a possível formação de um pivô de alta, que viria com a quebra dos R$ 8,61. Do lado positivo, caso esse cenário seja consolidado, quebraria a tendência de baixa e de curto prazo, liberando o papel para a busca dos R$ 10,21, teria um upside na ordem de 18,7%. Do lado inferior, caso perca a tração compradora e, principalmente, renove sua mínima recente aos R$ 7,43, voltarei a olhar para o nível de suporte atual, marcado aos R$ 6,88. Esse é o gráfico de Raizen em escala semanal, papel que já opera em tendência de baixa e de médio prazo. Na sessão passada, perdeu o suporte aos R$ 3,20, e na sessão de hoje, renova mínima. Do preço que negocia no momento em que gravamos aos R$ 3,05, segue olhando para o próximo apoio marcado aos R$ 2,90, um potencial de queda na ordem de 5%. Esse é o gráfico das ações de Eletrobras em escala semanal. E apesar dos movimentos de topos e fundos descendentes que o papel fez nas últimas semanas, tem ainda uma estrutura de alta de longo prazo, tendo o primeiro fundo consolidado no início da pandemia, por volta de março de 2020. O ponto de atenção fica para o eventual teste e respeito dos R$ 38,57, onde o papel manteria a estrutura de longo prazo de alta e voltarei a olhar para os R$ 41,57. E do lado inferior, caso perca os R$ 38,57, mostrarei o apetite dos investidores para a venda e teria o próximo fundo marcado aos R$ 35,04. Nesse cenário, um potencial de queda de aproximadamente 9%. E no Fique de Olho de hoje, eu trago as ações de Raia Drogazinho em escala diária, papel que vinha apresentando uma tendência de alta de curto prazo desde o dia 19 de dezembro. E na sessão de hoje, consolida a perda de suporte aos R$ 24,31, de sua linha de tendência de alta e também de suas duas médias, curta e longa. Do preço que negocia no momento em que gravamos, aos R$ 24,15, até a próxima região de fundo, aos R$ 23,24, tem cerca de 4% de potencial de queda. Nível que, se quebrado, poderia ampliar o movimento até os R$ 22,69, ampliando também o movimento para 6%. Essas foram as análises de hoje. Eu me despeço por aqui. Uma excelente noite a todos e até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.